E mais um vídeo, e agora, de novo, captar um Raikou, meu último Raikou, e vamos ver se dessa vez, venho 100%, por favor, enquanto isso abri os presentes de alguns amiguinhos, pra eu não abrir, né, pra contar o dia, caraca, Gustavo tá em São Paulo, essa eu não sabia, vamos lá, aqui ó, outro amiguinho, tem alguns que eu deixo pra trás, que é amiguinho do Japão, aí eu fico guardando presente pra quando eu precisar pegar um ovinho de lá, pra Japão, pra esse aqui não, abrir, a gente quiser meia noite, pá pá pá, contando hoje ainda, Cadê, cadê, Japão, Japão, Japá, 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 e, ah, Japão, todos hoje, restante, só Japão, E, em breve, meia noite, será, meia noite, cadê, cadê, e não atualizou, atualiza, pelo amor de Deus, atualiza, atualiza, Por que, leva um século pra atualizar, por que, e, atualizou, não, até gerou a parada ali, mas não atualizou, Dá meia noite, no servidor, servidor lerdo, Dá meia noite aqui, mas lá não, eu quero capturar esse Raikou, 100%, um elétrico bom, por favor, Por favor, por favor, aí fui, já tá espalhando um pokémon ali, vamos completar a missão, 30 de agosto, no finalzinho do mês, É a mesma mensagenzinha de sempre, normal, e Marip, que não é lá essas coisas, coitadinho, Bom, já ficou, partir pro próximo, e o próximo, 2000 de 2, 5 ultras, e 3000 de experiência, Esse é o encontro, e, Nada de 100%, Sacanagem, Cadê, eu posso gravar o excellent em você, né, Que merda foi essa, cara, eu só larguei o dedo, e ele jogou minha great fire, Ué, não tava excellent, ele não cravou, Trollado, Esperar ele bater, pra poder jogar, Agora eu que fiz merda, Vamo lá, Bate louco, Ah, ele não tá cravando, O excellent, Hum, Machuicou, É isso que importa, Significa que mais um haiku capturado, Pã, 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 O smear, Vida, excellent, Ele é, 89, Ou, 91, Ele é, Ele é 89, Se não me engano, ele já tá com o melhor moveset, Mas, é isso mesmo, Mesmo assim, Vai ficar só guardado, E esse foi o último haiku, E de novo, Nada de conseguir um 100% na quest, É, A fazer o que, Um total de 5 haiku's esse mês, O máximo que é possível conseguir em um mês, Beleza, Sinalizar o vídeo por aqui então, E pra quem assistiu, Valeu, E até a próxima.